acorda, toma um café reforçado come anda pra cacete e depois você vai parar de novo numa hora que dê pra você que tem a luz pra você montar o local pra dormir e preparar comida pra passar a noite ali tá vendo aí, uma história combinada exatamente a mesma coisa que foi falada, exatamente vocês combinaram, não? é porque é real né cara, é o que é de fato o pessoal acaba o curso e ali no final do curso aí os lanceiros eles vão e são incorporados ali num batalhão de conta guerrilha, de plantaria aí no final do dia e parou e aí pô, na selva quando para você faz o dispositivo do relógio arco é, pra montar uma arco, só que pô uma, uma um relógio de um batalhão entre outros gigantes sim e as vezes eu acho que o pessoal parece que fica meio meio acolhão, meio displicente ali na na parte da segurança, né aí é, pô é um relógio gigante e aí ele sabia que pô aí eu fico uma companhia depois da outra um batalhão, um pelotão depois do outro aí ele pegou e é é ele queria falar com um francês colega dele francês que tava numa outra companhia pra buscar a panela pra fazer o jantar aí ele foi andando acompanhando o relógio todo é, que pelotão é esse? esse aqui é o pelotão então tá a próxima companhia é a do fulano ele falou onde é que tá o pelotão tal ele chegou lá disse que ficou de prosa com o sujeito e ele tava numa situação meio que misto, né de 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 então isso aqui é um fuzil um aí foi uma questão de segurança sem o carregador um fuzil e com o equipamento ali andando e carregando panela aí pegou ficou batendo papo com o cara e aí falou pô não vou mais andar todo o perímetro não eu já sei mais ou menos qual é a direção eu vou atravessar rachando aqui pelo meio do do relógio que eu vou atravessar aqui pelo meio do relógio que o aí eu vou bater mais ou menos lá no na minha companhia de alunos é que os alunos são explodidos pelas companhias ele tava andando na selva cara o lance é o seguinte a selva a tua visibilidade é 10 a 15 metros dependendo da densidade da selva é uma selva primária mais mais limpa embaixo mas a selva normalmente é secundária é terciária é e o som também não se propaga né na selva tem esse lance você berra o som não chega aí ele tava andando e ele viu assim ele olhou assim viu na diagonal né assim os caras já tinham passado por ele dois caras com um camuflado com uma aquela galocha aquela bota de borracha né vamos guerrilheiro uso né andando assim aí olhando porra é guerrilheiro porque eles entraram no meio do dispositivo que provavelmente o colombiano de vento tá atorando às vezes o cara sai pra cagar no rato um gap no dispositivo entendeu e o cara ele deve ter passado entrou no meio do dispositivo o nego não deu um alto lá pra ele identifique-se e eles entraram no meio do relógio e não sabiam que tava ali aí ele olhou pros dois caras ele não sabia quem era né olhou e aí é ele olhou porra aí ele pegou e e a primeira coisa que ele fez né para isso aqui aquele portunhol ali para aí aí o cara virou aí o cara os dois olharam assim ele eu vou meter balas droga arma no chão isso aqui atitude né não tô na atitude ali os caras jogaram arma no chão quando os caras jogaram arma no chão e ele assim ele botou a panela na frente do carregador pros caras não sacarem que ele tava sem carregador isso que eu tô pensando aqui porque no começo da história falou que tava sem carregador ele botou a panela na frente né e e deu um carteado né igual jogando troco entendeu aí quando os caras jogaram ele abriu o carregador rapidinho pegou o carregador meteu na arma e deu um golpe pra carregar né aí ele falou que o cara até riu eu falei porra caralho não acredito que merda que merda aí ele riu aí ele levou os caras né pro comando do batalhão né pro coronel apresentou e os caras quando viram quem era né não vou aqui falar nome pra não identificar né mas assim quando viram quem era assim eram uns líderes top 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 das FARC um dos principais líderes né o cara quando viram aquela porra pô vamos matar esse cara agora porque esse filho da puta já fez um monte de atentado já matou muita gente e aí o esse colega nosso ele virou e entrou não peraí os caras se renderam pra mim pô era pra eu ter matado lá não se rendeu então não vai fazer falso positivo não aí não deixou fazer o falso positivo né aí porra ele e os caras viram né que ele entrou ali não não vai porque eles se renderam ele era aluno e indisposto com comandando o batalhão e aí pô foi lá um helicóptero levou agora tu vê o nível do cara da moral levou né e aí e aí